Vou pra Cametá Galera, vocês sabem como minha mãe é Eu tenho que viajar com segurança E com segurança eu procurei o Capitão Noronha Estou aqui no navio Como é o nome do navio, Capitão? É, navio Amirante do Mar Amirante do Mar, olha, tá manejando o timão aqui Estamos a caminho de... Cametá Cametá, é pra Cametá que nós vamos Mamãe, eu vou pra Cametá No comando do Capitão Noronha Bate lá, bate lá Capitão Noronha não tem perigo de errar aqui Pegar um... Como você se orienta? Bom, nós aqui trabalhamos no eletrônico Nós temos agulha magnética Agulha magnética Essa agulha aqui não fura ninguém Vamos traçar, é, agulha não fura ninguém Aí nós temos aqui o radar Radar Rádio Pega 99 aí Só pega no canal 17 Quanto tempo vai chegar a Belém a Cametá? Ah, nós tiramos em 8 horas 8 horas a gente vai curtir 8 horas Eu posso comandar o timão aqui um pouquinho? Pode Olha, galera, tô com o radar Tô com a rádio 99 aqui E tô com a agulha que é a bolsa aqui me orientando E vou pedir licença aqui ao Capitão Noronha Capitão, autorizado? Autorizado Autorizado Vou seguir em viagem aqui Vou pilotar um pouquinho Entendeu? 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 Ei, mamãe Vou pra Cametá 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 É, galera Já tô em Cametá Vou sair do navio agora Já deixei o comandante ali Deixei minhas coisas lá no camarote E vou curtir Agora só diversão aqui no Carnaval De Cametá Olha, o clima já tá aqui Pegando fogo Já cheguei aqui Entendeu? Cametá Rapaz, me deu uma fome Agora deixa eu perguntar aqui Oi, querido, tudo bom? Meu nome é Vando do Socorro de Melo Barra Você tá aqui mesmo de Cametá? Tá aqui mesmo Quero ser um guia de você aqui Me tiro Oé Paranóia O nosso amigo Paranóia Sim, faz a pergunta Tá, qual é a melhor coisa que você tem pra comer aqui em Cametá? É o tacacá e o mapará com açaí Mapará? É o tacacá e o mapará com açaí Mapará com açaí É o prato cardilhado aqui Tá bom Aonde é que eu acho o melhor mapará de Cametá? É só você correr na Feira do Açaí Lá de Cida da Paragás É lá Feira do Açaí, o mapará com açaí Feira do mapará Oi, queridão, tudo bom, querido? É o louro José É o louro José É o dança de carimbão Dá o pé, louro Dá o pé, louro Tá bom Obrigado, querido Durante essa viagem que durou mais ou menos oito horas Fiz amigos Eu conheci aqui a Kelly Não é isso, Kelly? Kelly E o Lúcio Lúcio, isso mesmo Bom, gente Esse povo Vocês são de onde? Somos de Belo Horizonte Belo Horizonte E tomar passeio, carnaval Isso Bairro Barreiro, hein? Ah, vocês estão de Barreiro? Isso, do Barreiro Ah, que se diga, o Barreiro é lá em BH, né? Isso, isso Lá de BH, o bairro chama Barreiro Mas vocês vinham pra cá mesmo, pra Cametá, não? Ouvi falar que o carnaval aqui é bombando Principalmente por causa, depois dessa música, a gente queria conhecer o grupo a Cametá Gente, eles me contaram aqui que eles iam pra Salvador, na Bahia e resolveram mudar o percurso Por quê? Foi Uma amiga da gente mostrou o vídeo, nós adoramos Então foi assim, ah não, vamos pra Salvador não Vamos pra Cametá que lá vai estar melhor Olha, legal, mas acabamos de chegar em Cametá juntos E vamos cantar então, vou pra Cametá e comer o peixinho, né? Isso, 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 com certeza Então vamos lá, galera Vou, 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 vou Vou pra Cametá Pois é, mãe, deixa eu desligar que eu tenho que fazer a matéria Mamãe, gente Pois é, gente, olha, estou aqui às margens do Rio Tocantins Nessa orla maravilhosa aqui de Cametá, entendeu? Uma cidade que é a terceira cidade mais antiga do estado do Pará Nas suas particularidades, claro, tem o peixinho Mapará Que é uma delícia e o melhor carnaval do estado E nós vamos mostrar tudinho aqui no Paraná pra vocês, entendeu? Entendeu, entendeu, entendeu? Ei, sai daí, como é tudo isso? Olha, galera, já estou passeando aqui no mercado de peixe de Cametá Vim procurar o peixe mais famoso da cidade Todo mundo me recomendou, até o comandante do navio Você lembra? Olha, eu acho que eu achei aqui Queridão, eu estou procurando o Mapará Aqui é o Mapará da nossa região, Mapará novinho É esse aqui que é o Mapará? É esse que é o Mapará novinho Vem cá, disse que esse peixe aí é frudizícola É, esse peixe aqui dá sustância aqui pro cametaense Dá pra aguentar aí o carnaval todinho Comendo o Mapará, ele dá sustância A sustância, o Mapará é a venda do cametaense Me brulha aí pra mim que eu vou levar o Mapará pra comer e pegar as meninas, entendeu? Com certeza, e vai ganhar muita gatinha Será que eu estou sem? Pode brulhar o Mapavá aí Bota todos aí pra mim Bota todos, bota todos que hoje eu quero pegar todos aqui em Cametá E teve ruados que eu ainda estava na pior Se você está na pior, o que quer dizer está bem, né? Mamãe, olha que eu vou comer aqui em Cametá Você come toda hora, desgraça Esse é o Mapará, entendeu? Mapará no limão aqui já Só no ponto Pra ser assado, entendeu? Tá levando o Maparázinha aí, é isso? É Quantos que ele levou? Um E é bom? É, delicioso Por acaso não me convida assim pra ir na sua casa? Mas assim, mano Convido sim Opa, já tem um convite pra comer o Mapará Vou deixar o meu guardado lá que eu vou comer uma parada ali Obrigado, querida Obrigado Bom apetite lá Prepare bem gostoso lá que eu vou, tá? Quem não chora não mama, entendeu? Gente, Cametá também é conhecida como a cidade dos notáveis Como Gentil Bitecu, Padre Prudêncio, Dom Romualdo Coelho, Dom Romualdo de Seixas, entre outros Galera, olha só Encontrei aqui um casal de fulhão Como é seu nome, querida? Vanessa Queiroz Vanessa e Anderson São namorados? Sim Vocês não se conheceram aqui, não? Não Vocês são de Belém? Sim, de Belém Olha, gente Olha o detalhe da camisa que ela mandou fazer Eu não vou nem perguntar porque parece óbvio Mas o que motivou vocês virem aqui em Cametá no Carnaval? Paranóia! E o Paranóia só motivou a gente vir, né? E vai parar de enrolar a Vanessa? Vai casar? Oh, oh, oh Futuramente o casamento Conhecemos no Carnaval do ano passado Já faz um ano que a gente enrola É Editor, aproveita essa promessa de Carnaval que não pode passar em branco Bota logo a roupinha de noiva na moça E vamos fazer esse casamento, entendeu? 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 Gente, Carnaval é isso É alegria, é furia É amor nos corações Entendeu? 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 Entendeu?